Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, é domingo, celebramos o dia do Senhor. Encontramos-nos de especial na capelinha das Aparições para rezarmos os mistérios gloriosos do Santíssimo Rosário. Primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Nesse mesmo dia, dois discípulos iam para uma aldeia chamada Emaús. Ao chegarem perto da aldeia, insistiram com ele, fica connosco o Senhor. Quando se pôs à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção e depois de partir, de o partir, intergolhou. Então seus olhos abriram-se e reconheceram-no. Abramos os olhos da fé e reconheçamos o Cristo ressuscitado no pão que se parte e reparta em comunhão eucarística. Rezemos neste mistério pelas vocações. Pai nosso que estejas no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo o mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Dito isto, ele levou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu a seus olhos. Nem tudo o que existe se pode ver. Jesus ressuscitado, glorificado, não se pode ver. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele está connosco até ao fim dos tempos. Rezemos pelos jovens. Pai Nosso. O Pai Nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis que ir em tentação nos livrai-nos do mal. Amém. 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 Graças à Deus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pus uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um fogo que nos purifica das impurezas e enche do fogo de um amor novo, amado como Jesus nos amou. Invoquemos neste mistério, sobretudo os nossos, este dom do Espírito. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, amém, que Deus vai estar com nós, Jesus. Agora e a nós o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendita sois vós. Bendita sois vós. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Quarto mistério. à Assunção de Nossa Senhora. Tu és a glória de Jerusalém, Tu és a alegria de Israel, Tu és a honra do nosso povo. Aplicamos a Maria a aclamação outrora feita a Judite depois da sua vitória sobre o inimigo. Maria, na sua Assunção, venceu sempre a morte. Mãe da Igreja, Nossa Senhora de Fátima, rugai por nós. Pai Nosso Cristo, Pai Nosso Cristo, Pai Nosso de cada dia nos dá e hoje perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis de ir em tentação, nos livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, amém. e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério, a croação de Nossa Senhora. Pois até a criação se encontra em expectativa ansiosa. Será a libertada da escravidão para alcançar a liberdade na glória dos filhos de Deus. Maria é a primeira vencedora do pecado e da morte. Toda a criação aguarda em gozosa esperança esta libertação total. Irmãos, peçamos neste mistério ao Senhor que nos conceda o dom de uma sã liberdada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela conversão dos pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Rezemos pela paz no mundo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Rezemos pela conversão dos pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Faço agora a bênção dos objetos religiosos Bendito sois vós, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre o veis e piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Santa Maria E do Santo Francisco e Jacinta Marto Assistivo dignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade Sobre os quais empocamos a vossa bênção Se fonte-nos formando à imagem do vosso Filho Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos Saudemos Nossa Senhora Salve Rainha Mãe Misericórdia Saúde-nos formando à imagem do vosso Filho Amém.